Olá, gente linda! Tudo bem com vocês? Gente do céu, a mosquiteira tá rodando, agora eu quieto os mosquitos, que olha aí atrás de mim, ó. Tão de chuva! E vai começar a ventar, vou fazer o vídeo logo, porque senão o vento não deixa nem eu gravar, né? Gente, eu tô querendo fazer, sabe, ir pra outros canais, fazer outros... Mas o povo não deixa! O povo não deixa! É cada comentário nos meus vídeos, sabe, comentário nos vídeos da Célia... Nossa, gente, eu fico pensando, sabe o que que é? É o seguinte, a gente vem cá, faz um vídeo, tem pessoas que não conseguem interpretar um vídeo. E é aí que adaptar, né? Tem, teve uma que foi lá na Célia, falando que a Célia não deveria ter gravado a mãe dela. Olha só o absurdo! Olha só o absurdo! Aí tem gente que fala que a Célia deveria ir lá ver a mãe dela e levar um prato de comida. A avó Maria não tá precisando de comida, não! Não é isso que a avó Maria tá precisando, não! Ela não tá passando fome! A avó Maria não tá deixando a avó Maria passar fome! A questão não é essa! O mulunga... Gente, nos meus comentários... Ah, porque é o mulunga e mais não sei quem... Deveria ajudar, ajudar como? Como que o mulunga vai ajudar? Quem tem obrigação é o mulunga! Né? Como filho! Ele poderia ajudar como? No financeiro! Só que, gente... Só que... Vamos cair na real? Vamos cair na real? Outra coisa... Eu não tô descendo a lenha na Valmira! Tem só parcela de culpa! Tem! Mas eu não tô descendo a lenha na Valmira! Desde quando eu tô fazendo vídeo! Ou tem falado! Valmira tem que tomar atitude! Valmira tem que parar de deixar os outros fazerem ela de besta! Valmira tem que tomar conta do canal dela! É isso! Só que tem uns imbecis... Porque eu vou falar bem assim... Que acham... Que a gente tá querendo destruir a família da Valmira! Ops! Acorda! Acorda! Porque ninguém tá querendo destruir nada, não! Se tem alguma coisa destruída ali... Foi antes de resenhista chegar! Cadê Felipe? Que ninguém fala no Felipe! Nem Valmira! Nem o princeso! Ninguém fala no Felipe! Ninguém! Valmira não... Olha! Vocês não vêem Valmira falar que ligou pra Felipe! É o que Felipe ligou pra Valmira! Então a família já tá destruída! Porque família pra mim começa dos filhos! Aliás! Começa do marido, né? Marido, filho e por aí vai! Mas a prioridade ali da Valmira é sempre foi do princeso! A prioridade sempre foi do princeso! O Felipe não! Agora tem gente que não quer enxergar certas coisas! Ah, porque a Célia foi mostrar e não deveria ter... Deveria sim! Deveria sim! O meu problema aqui, quando eu chego mais na Célia, é questão de pedir, a boca de me dê, porque ela não precisa! Aí tem gente que fala... Ah, mas ela tem a menina doente, porque a menina precisa... Eu nunca disse que a menina não precisa! Eu disse que a Célia não precisa ficar pedindo! Nesse vídeo mesmo que ela postou, hoje ela falou a respeito, né? Da pedição, e eu vou repetir, não acho que ela precise, o marido dela ganha-se muito bem, ela pega o Loas, então não precisa! Não precisa! Eu nunca disse que a Célia não tem trabalho com a filha dela, nunca! Eu só disse que ela não precisa ficar na boca de me dê e a cara de fome! Isso eu disse! Né? Mas aí... Olha, é tanta... Sabe assim... É gente que... Sabe, não presta atenção nas coisas! Ah, porque a Célia tem que ir lá ajudar! Como que a Célia vai ajudar a criatura? Como que a Célia vai ajudar? Como que a Célia vai largar a taís princesa? E vai lá, passar o dia com a mãe dela, ou meio período! Como? A Célia sempre foi na casa da mãe, a Célia sempre gravou lá, sempre! Aí eu vi a Célia falando que tá implicando até dela levar a fruta, a banana pra casa dela. A mãe dela e o pai dela moram num sítio, eles não conseguem consumir tudo! Eles não conseguem... Quando eu digo que é um povo imbecil, que não pensa, sabe? Que não sabe raciocinar... E qual é o pai, qual é a mãe que tendo tanta coisa, perdendo muita fartura, perdendo... Vai deixar de dar pros filhos pra perder! Deixar perdendo nos pés! Quem, em sã consciência, faz isso? Nem o pai, nem a mãe faz isso não, pelo amor de Genésio! Né? Aí eu sei que tem gente, sabe? Fazendo vídeo aí de todo jeito! Tem gente fazendo vídeo de todo jeito! É porque o mulunga tem, porque a Célia tem, porque não sei quem mais tem, porque a Cida tem... Ô criatura, cê sabe se a Célia... Se a Célia não, se a Cida liga ou não liga pra mãe? Olha só o seu pensamento! Quem aqui que foi, que falou que a Cida nunca liga pra mãe? Quem? Ninguém nunca falou uma coisa dessa! Aí, sabe, é incrível uns negócios desses! É incrível! A Célia disse que vai ficar uns dias sem ir na casa da mãe dela, né? Porque o povo tá falando... Eu não acho que ela deveria deixar de ir na casa da mãe! Não acho, sinceramente! Que ela continuasse indo do jeito que ela sempre foi, fazendo do jeito que ela sempre fez! Ver a mãe dela duas, três vezes na semana! Fazer os videozinhos com a mãe dela... Ela sempre gravou com a mãe dela, gente! Ninguém nunca viu falar de Célia! De Thaís Princesa! Ninguém nunca viu, sabe por quê? Porque nunca foi lá no canal! Nunca! Aí, quando alguém me manda alguma coisa, né? Que eu vou lá ver, que eu vou... Aí eu venho e faço o vídeo... Aí, quer pegar a rabeira... Não sabe nem o que que tá falando! Às vezes até... Sabe? É impressionante! Quer pegar gancho? Pega! Mas isso tudo é o canal! Vê direito o que que tá acontecendo pra pegar gancho! É assim que tem... Sabe? É assim que funciona! Pra dar opinião! E não ficar passando vergonha no crédito e no débito! Né? Ah, porque é o mulunga pronto! Agora tudo é o mulunga! O João Paulo quer mulunga! Os donos de... Os rezem isso aí agora quer que mulunga! Ah, porque é a mulher do mulunga! Ai, pelo amor de Deus! Quem é que tá lá dentro da casa da avó dia e noite? Quem? Não é a Valmira? A Valmira não cresceu ali? Não foi criada ali? Casou e morou a vida toda ali, gente? Pelo amor de Deus! A Valmira sempre cuidou e sempre cuidou muito bem! Reclama! Às vezes! Reclama! Porque eu já vi várias vezes a Valmira reclamar! Né? Mas é ela que cuida! Ela tem obrigação sozinha? Não! Mas não tem condição dos outros estar ajudando! Não tem possibilidade! Como é que a Cida vai sair de São Paulo e vir? Como? A Cida vai largar o serviço? O marido dela vai pedir conta pra ir lá pra Rainha Isabel? Pra poder tomar conta da mãe? Tem gente que não tem noção! Ah, então leva a avó pra casa de um filho pra cuidar! Sabe? É uns pensamentos, gente! Ah, nós que é novo! Não quer largar nossa casa pra ir morar com os outros! Novo entre aspas! Eu, né? Eu com 50 anos vou na casa da minha mãe visitar ela! Olha, eu fico lá três dias já louca pra vir embora! Três dias que eu vou visitar a minha mãe! Eu fico louca pra vir embora! Porque eu quero minha casa! Eu quero minhas coisas! Eu quero meu rancho! Eu quero dormir na minha cama! No meu travesseiro! Usar minhas cobertas! Agora imagina a avó Maria! Saindo da casa dela! Do conforto dela! Porque a casa da gente... Povo! Pode ser um rancho! Não precisa ter um sofá! Se tiver um banquinho! Uma tora! Sabe o que é a tora? Um tronco de árvore! Cortado com qualquer coisa! E colocado ali pra sentar! Já serve! É o nosso banco! É o nosso conforto! E nada se compara! Nada se compra! Nada se paga! Sabe assim? Pelo amor de Deus! Vamos ter... O... Inscritos! Rebanho! Rebanho! De Valmira! Pensa! Pensa! Porque eu vou falar um negócio pra vocês! Tem gente que vem cá! Que vai lá na série! Fazer certos comentários! Que é completamente sem noção! Completamente sem noção! Que acha que tudo se resolve assim! É cada palpite que pelo amor de Deus! Que parece que não tem família! Parece que não tem idoso na casa! Parece que... Sabe? Quando eu falo certas coisas da avó aqui! É porque eu sei como é que é! Como é que funciona! Eu sei! Eu já convivi com idoso! Já cuidei de idoso! É fácil! Não! Mas tem que conversar! Tem que explicar! Tem que ser assim! Não pode ser assim! Vamos fazer assim! Idoso é igual criança! A gente trata! A gente é com carinho! Quando você pega um menino aí... Que você fala um não seco pra ele... Ele fica sem entender o porquê do não! E você tem que explicar o porquê do não! Assim é o idoso! Olha! Por que você tá me falando não se eu sou mais velho que você... E eu vivi mais que eu sei! Então você tem que explicar! O negócio não é atrapalhado assim! Igual muitos pensam não! Agora porque eu sou resenhista! Porque eu venho aqui e dou a minha cara a tapa! Porque eu falo as coisas! Aí eu sou a bruxa da história! Eu quero destruir a família da Valmira! A família da Valmira! Pra quem não sabe! Já é destruída! O que vocês veem ali! É o que eles querem mostrar! E começou... Olha! Eu vou calar minha boca! Porque se eu falar aqui! Da onde que começou a destruição da família! Aí é que o rebanho vai vir mesmo! Né? Mas ali começa no marido! E termina no Felipe! Por que? Pergunta pra Valmira! Ai! Por que que a... Que a bonita, a lindeza não pode cuidar da casa da avó? Vai saber por quê? Vai saber? Se é por falta de pagamento? Ou se é pura preguiça? Se ela quer arrumar as coisas dela, entrar pra dentro? Né? Ligar ventilador? Sei lá! Ar-condicionado? Não sei! E comer pipoca e assistir Netflix? Vai saber o porquê que ela não quer? Agora o princeso... Eu não falo nem tanto pela lindeza não! Mas o princeso ele deveria sim! Tomar, abrir e passar um óleo de peroba na cara! Porque quem mais ocupa ali... É o princeso! Que nem vai trabalhar! Nem ajuda a avó e nem o vô! Olha! Veio um aqui nos meus comentários! Já tava até esquecendo! Falando que o vô também deve ajudar! O vô ajuda! O vô que busca lenha! O vô é que vai... Ajuda vai reterreiro! É o vô e a avó! Ajuda vai reterreiro! O vô vai cedinho, cedinho! Catar feijão! Pra levar pros buchudos comer! Então, sabe? Ai, porque o vô senta, come, tem coragem nem de lavar os... Gente! Para de falar imundice! Para que essas imundices de vocês... Aí tem gente que fala assim... Ai, é por isso que esse mundo não... Esse Brasil não vai pra frente! Por isso que o mundo tá do jeito que tá! É lógico! Tem gente igual a você! Que parece que o cérebro é titica de galinha! Por isso que não vai pra frente mesmo! O cérebro é desse tamanhinho! É cérebro! Não é cérebro, não! Desse tamanhinho! Porque não pensa, não raciocina! Tem preguiça até de pensar! E acha que os outros é obrigada a pensar por eles! E digo mais! Quem vem defender aqui João Paulo aqui... Dizendo que o princesa é o menino de ouro... Pega e leva pra você! Leva pra você! Pra morar com você! Lá dentro da sua casa! Aí você não quer não, né? Pra ele fazer vídeo lá com você! Com a sua mãe, com o seu pai, com a sua avó, com a sua avô! Faz isso! Pelo menos dá sossego pra avó! Pra avó Maria! Eu já cansei de falar aqui! A avó Maria tá precisando de sossego! De paz! Cansei de falar! É aposentada? É! Quem toma conta do dinheiro? É ela, gente! Cês não vê ela pagar as coisas? Cês não vê ela pagar as coisas? É ela que toma conta do dinheiro! Que é o que tem disso também nos comentários! Né? Pra onde que foi a aposentadoria da avó? É ela que toma conta! Vai lá receber! Vai lá receber! Né? Faz as coisinhas dela! Mas só que pela idade que ela tá! E com tanta coisa que tem pra fazer! O dinheiro dela provavelmente não dá! É mirrada! As coisas tá caro! Ó o preço do arroz! Ó e o preço do arroz! Arroz aqui na minha região! Tá quase cinquenta pila! Tá tudo caro! Um salário mínimo não é nada não! Junto dela e o do avô! Mal, mal dá o básico! Mal, mal! O básico! Mas aí, já que o neto é o neto de ouro! O princesa! Né? Ele deveria parar e pensar! Não vou fazer! Não vou parar com as festalhadas! Quando eu for na cidade! Que a avó precisar de alguma coisa! Uma fruta! Um remédio! Eu trago! Abastece! Isso! É ter cuidado! Isso! É ter respeito! Isso! É ter consideração! Coisa! Que eles não têm demonstrado! Não tem! Então, meu povo! É isso! Né? Eu não acho que a Célia deve parar de ir lá na mãe dela por uns dias até a mãe dela estará! Não! Não penso isso! Se bem que hoje é sexta-feira! Né? Talvez ela vai lá domingo, ou na segunda, não sei! Pra ver a mãe como que tá! Ela não tem que parar de ir lá! Ela não tem que parar de gravar a mãe dela! Coisa que ela sempre fez! Coisa que ela sempre fez! Ah, porque ela vai lá e fica dando munição pra resenhista! Sempre fez! O pobre é que ninguém nunca falou! Aí eu vim cá abrir a boca! Aí tem um monte de gente falando! Só que tem um monte de gente que tá falando! É pro bem deles? Não! É porque querem ganhar! Não tem uma causa! Não tem uma defesa! Não! É porque querem! Né? E eu que tenho canal monetizado, eu sei! Quanto mais visualização, quanto mais tempo as pessoas ficam no vídeo, quanto mais comercial as pessoas assistem, melhor é! Melhor é! Então, todo dono de canal... Olha, não tem esse que posta vídeo que não quer ganhar dinheiro! Só que existe a diferença entre você querer ganhar dinheiro e você ser certo! Você fazer uma resenha coerente, sem mentira, sem enganação, sem babar ovo, sem puxar saco! Eu quero ver fazer resenha com neutralidade! Muita gente não consegue! Porque tem que dar sempre uma puxadinha! Tem uma aí que só sabe babar ovo, puxar saco! O trem pode estar do avesso do jeito que for! Ela fala que tá certinho, bonitinho! E os outros aqui é ruim! Ai, gente! Olha, sabe? 17 minutos já, só de desabafo da Vânia! Beijo no coração de vocês! Até o próximo vídeo!